Eu não vou mudar mais, minha vida agora é outra Vou tentar entender o que sai da tua boca É só por isso, vivo por isso Vivo por isso, sem isso eu não vivo Se você quiser entender, então me deixa eu te explicar Rua de qualquer sangue no ar da água do mar Mulher no meu impala, pode acreditar Cheiro na mão, brisa no olhar Tempo manda tá sem ideia, tempo manda buscar Mas tempo gostar o poder, tempo te alucinar Eu não fico dividido, sem por que tomo partido Sistema parido, que aconteceu comigo Eu não vou mudar mais, minha vida agora é outra Eu vou tentar entender o que sai da tua boca É só por isso, vivo por isso Vivo por isso, sem isso eu não vivo Se você quiser entender, então me deixa eu te explicar Rua de qualquer sangue no ar da água do mar Mulher no meu impala, pode acreditar Se você quiser entender, então me deixa eu te explicar Rua de qualquer sangue no ar da água do mar Quero na mão, brisa no olhar Oba, lá vem ela Estou de olho nela Oba, lá vem ela Estou de olho nela Oba, lá vem ela Estou de olho nela Estou de olho nela A noite é linda A noite é linda E ela mais ainda Todinha de rosa Mais linda, mais linda que uma rosa Oba, lá vem ela, estou de olho nela Oba, lá vem ela, estou de olho nela Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver ela sair, não vou gostosa Saber exaltar as coisas bonitas e boas da vida Tiro a roupa entrando lá, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher, meu amor te dava até um doce Cê roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Eu tenho toda tarde, eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Deus me banha na praia, eu tô céu e na área, mas eu não Então, deixe de ver Deixe de ver Meu Deus, me deu motivo, pois eu pago tanto mico Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Eu tô enfrentando aqui, eu vou entregar, aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Pois o dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Então, me deixe viver Deixe ficar Deixe estar Deixe viver, deixe ficar Deixe viver, deixe ficar Deixe viver, deixe ficar O dia passa, hora se estende em ar O dia passa, hora se estende em ar Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu amor te dava até o doce Tu me apresenta, essa mulher é demais Também por isso eu creio em Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus me traz Ainda bem que eu conheço até meu Tenho toda tarde, eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira e o mal Já se foi aquele tempo, sai que bom Meu escritório na praia, eu tô sempre na área, mas eu não Meu escritório na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou naquela área não Então, deixa eu viver Deixa eu estar, hoje está Deixa eu viver Deixa eu viver, deixa eu ficar Deixa eu viver, deixa eu ficar Saca só As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo